Música E agora por que ele tá chorando? Ah, achei que eu só não vi o que a bruxa dos 71 jogou no chão aí o chapão do seu pai E daí? E daí que se seu pai usar agora vai virar sapo Chaves, o que você tem de burro? Você tem de burro! Ah, olha chaves, o que você devia fazer? Eu acho que é pegar o chapão da bruxa dos 71 E atirar bem longe pra tirar o feitiço Ah, ah tá, 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 tá Sim, 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 pro seu pai não virar sapo, né? Claro! Tá, tudo deixa eu pegar aqui Ah, peguei! Agora eu vou jogar bem ali, cadê? Cadê onde que tá dando o bolso? Ah, tá aqui, ó Bom, vou jogar lá Ó, o chapéu, ó Vai, joga! Pera, vou jogar, vou jogar! Ali, aqui Tá, aqui, tá aqui, ó Tonto Deixa eu jogar lá ali Pronto, Chaves! Agora sim! Bem feito! O senhor pode me dizer do que está rindo? Agora não posso te perguntar Eu estou falando com a vassoura e não com a bruxa Tesouro! Mamãe! Ai, desculpa, eu tinha te confundido com a vassoura Só por causa do chapéu? Agora você chega É melhor não falar mais nada Não, 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 não E a culpa é disso, é tudo, é toda a sua Parece com a janete Parece com a janete Agora vamos, tesouro! Não se junte com essa jantada! Sim, mamãe! Bruxa, bruxa, bruxa! Parece a dona Parece o quê? Parece a dona Claudio de com esse chapéu Tômba! Não, não te dou outra porquê Obrigada! Obrigada!